Bom dia, meus Wikefãs do Gil, Wikepedia da minha página. Bom, sobre a polêmica que está tendo no Brasil sobre este turista italiano que foi morto na favela, eu fiz um depoimento escrito na página de uma seguidora minha e fui mal interpretar, tenho um monte de burguês tombando com a minha cara, arrasando comigo. Resolvi fazer o vídeo. Gente, presta atenção. Se eu for no zoológico, está escrito que lá nas jaulas dos leões, dos tigres, dos ursos, dos gorilas, proibido jogar comida, proibido se aproximar e cariciar os animais, não coloque as mãos dentro da jaula. Por quê? Há o risco, não. É certeza que esse animal vai vir comer você, comer sua mão e te machucar. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos, o menininho que caiu dentro da jaula do gorila e os policiais na hora do zoológico achou melhor matar, porque seria mais rápido do que adormecer ele com anestesia. Então mataram o gorila no ato. Mas quem que errou? O gorila? Não. O ser humano que foi lá na selva trazer esse bicho pra sociedade, prender ele numa jaula, e a mãe da criança, e o pai que levou ele lá no zoológico, se a criança viesse a óbito, os únicos culpados seriam os pais. Então, conclusão, resumindo a ópera. Gente, favela não é zoológico, favela não é diversão, favela não é carnaval. Esses turistas europeus, americanos, japoneses, todos os turistas que vão no Brasil... Dá um beijo, amor, meus fãs, minha amiga peruana, Tabata. Esses turistas europeus, de todo mundo, que vão no Brasil, tem que parar com essa palhaçada de querer ir em favela tirar foto. Gente, não é fácil viver numa favela no Brasil. Eu sou brasileiro, eu nunca entendi numa favela. Você tá entendendo? Então, é muito triste. O saneamento básico é horrível. A condição de vida é horrível. A inclusão social que os nossos governantes fazem com a gente. A inclusão social que os ricos, milionários fazem com os pobres, que constrói as favelas do Brasil. Então, se esse italiano morreu, sabe quem é culpado? É você, rico, milionário. Você, político, maldito. Você que está aí hoje, entendeu? Burguesinho de merda. Entendeu? Lutando, fazendo panelaço na janela pra tirar os governos e botar aqui em vocês, que é pra vocês ficarem mais ricos. Porque se tivesse um governo, tipo, quem deveria, quem seria um bom presidente pra nós? O Antônio Anquia do Neve seria um grande presidente no Brasil. Foram lá e mataram o cara. Mataram, gente. Que morreu o quê? Que doença o quê? Aquilo sim seria um grande homem. Aquilo sim seria um grande governador pra nós e nós não teríamos hoje tanta favela no Brasil. Então, o que acontece? Fala mal do Bolsa Família. Fala mal do Bolsa Família. Fala. Fala quem tem dinheiro. Tá? Porque quem é pobre e miserável não fala mal do Bolsa Família. Eu não falo mal do Bolsa Família. Então, resumindo. Se aquele italiano morreu dentro da favela, se ele foi lá e levou tiro, o que ele tinha que entrar na favela sem permissão, sem autorização dos traficantes, sem autorização das leis que existem em favelas? Todo o Brasil sabe disso. Então, para de hipocrisia. Não tô falando que ele mereceu morrer. Não é isso. Tá? Não mereceu morrer. Ninguém merece morrer. Ninguém merece tirar a vida de ninguém. Eles erraram. Tem que ir pra cadeia. Também. Mas se tudo isso fosse evitado, né? Desses estrangeiros que vão para o Brasil e achar que favela é diversão zoológico, ele não tinha morrido. Agora, me fala uma coisa. Se ele estivesse dentro do hotel dele e entrado esses homens e matado ele, aí sim. Aí, gente, a conversa seria outra. Eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, não. Pelo contrário. Agora, isso é um alerta para todos os estrangeiros e para todos os brasileiros que estão me ouvindo agora, passar adiante e tirar essa ideiazinha de estrangeiro que vai para o Brasil, achar que favela é diversão em carnaval e zoológico, porque não é. A vida lá é bem sofrida. A vida lá é bem triste. Então, e detalhe, aquilo que eu disse no depoimento, eu vou retornar a dizer aqui. Vem você morar na Europa sem documento europeu, arrumar um emprego, tentar trabalhar aclandestinamente. E quando a imigração souber que você está assim, você vai preso, você vai para o senso de acolhência, tratado igual bicho, comendo lama, porque a mesma bosta da cadeia que é no Brasil é na Europa. Não tem mordominha nenhuma. Você é tratado como um terrorista. Tudo porque você queria trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar a tua família no teu país. E isso não é só para o brasileiro não, é para qualquer estrangeiro. Eu estou falando de brasileiro porque eu sou brasileira. Vocês sabem como as mulheres são classificadas na Europa para os italianos? Prostituta. Para os portugueses, prostituta. Não temos as mulheres brasileiras a valor nenhum. Aquela que vem fazer turismo, tira uma fotinha e vai embora, some? De boa, são hiper respeitadas. Mas vem aquela mulher brasileira, sofrida, calejada, querendo ganhar vida na Europa. Vem. Para, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. Então, eu estou aqui há 16 anos na Europa. Assisto televisão todos os dias. E sei muito bem o que está acontecendo. E sei muito bem o que está passando nessa Europa. A inclusão social. A indiferença social para o estrangeiro não é fácil. E a inclusão social que a gente tem aqui é muito grande. Então, se você não tiver um documento europeu, você se lasca. Você vai preso. Você é humilhado. Você é massacrado. Em uma. Italiano. Trata estrangeiro brasileiro igual cachorro. Quando você vem para morar. Turista. Você vem e fica 5, 6 dias. 7 dias e vai embora. Mas vem morar. Vai lá em Portugal morar. Portugal é lindo. O turismo em Portugal é maravilhoso. Não estou falando mal do turismo. Estou falando mal das pessoas. Estou falando dos escravistas. Os europeus escravistas que até hoje existem nessa Europa. Recentemente, vocês não veem televisão portuguesa. O que vocês veem é universal, Aloka. Falando das coisas bonitas de Portugal. A Record. Vocês veem as coisas bonitas. Ok. Só que, gente, vai morar você. A minha amiga por um ano. Ai, estou descavelada. Vai vocês morar em Portugal sem documento? Como foi com o meu primo. É com vários. Com o prateotas meus. Eles te empregam em Portugal. Te dão trabalho. Mentem para você. Você trabalha que nem um escravo. Não te pagam. E quando você vai reclamar. Depois que você tenha feito todo o seu trabalho. E uma, eles pegam só esses carinha aí. Pedreiro, pintor, funileiro. Porque faz trabalhos durante 30 dias. Faz um monte de produção. Ai, na hora de pagar. Sabe o que falam para eles? Não, não vou te pagar agora. Ai, não sei o que lá. Ai, você vai brigar. Eles chamam a polícia para você. Imigração. Além de você ter trabalhado como escravo. Você não tem direito de receber o dinheiro. Você vai preso. Fica na cadeia. Esperando um voo. Lá na imigração. Para encher. Para poder levar você embora para o teu país. Isso demora, às vezes, um ano. Demora, às vezes, um ano. Às vezes, seis meses, oito meses. Sei lá, preso. Que nem um terrorista. Sendo tratado igual bandido. Porque você só estava trabalhando. Ganhando seu dinheiro para ajudar sua família. Então, não me venha defender o europeu, não. Porque eu não defendo, não. Defendo o brasileiro, tá? Que está na favela. Defendo o brasileiro que levanta cedo e vai para a metalurgia com a marmitinha dele. Entendeu? Para ganhar essa miséria maldita do salário mínimo. Defendo o brasileiro. Você está entendendo? Minoria no Brasil. Que é esses que estão na inclusão social desse país aí. Esses eu defendo. Não faço defesa para europeu. Ele não merecia morrer. Eu não estou aqui dizendo que ele merecia morrer. Ninguém merece morrer. Da forma que ele morreu. Mas ele procurou. Ele foi lá dentro da favela e foi tirar foto lá dentro sem permissão de ninguém. Então, não é vítima. A única vítima dessa história são os moradores da favela que estão sendo considerados todo mundo por igual. E esse é o defeito da Europa. Porque vocês não estão aqui vendo as notícias da Europa. Vocês não estão aqui vendo como a gente está sendo tratado aqui por causa dessa morte na favela. Por causa desses caras aí. Todo mundo da favela está sendo considerado criminosos, perigosos. E não vá no Brasil. Você não sabe o que estão falando aqui. Principalmente da boca dos italianos. Então, gente. Defenda o meu país. Defenda o meu povo. Essa é a minha página. Gil, o Ikepedia. Entra quem quer. E quem não quer, entra e dê seu depoimento. Faça a sua revolta. Se revolte contra mim. Se revolte contra tudo. Faça polêmica. Eu adoro polêmica. Adoro debater. A gente está num país laico. Que é o Brasil. A Europa é laica. Entendeu? O Facebook é laico. O YouTube é laico. Pode manifestar o ódio de vocês. Que eu não tenho problema. Não me abaixo pra vocês. Só que eu sou pelo povo. Pela inclusão e pela minoria. Gil, o Ikepedia. Agora tomando meu... Deitinho com café. Um beijo, meus fãs. Amo vocês. Um beijo, meu Deus.